Só se fala em uma coisa, Messi 99, Messi 99. Aí vem o Jadson Fernandes, tudo bem, é um futs, né, interessante até, dedicação alta no ataque e na defesa, mas queremos o Messi 99. Mas confesso que fiquei feliz com esse cara aqui, mano, a gente vai testar ele também. E já pensou se aparece o Messi 99 e o Cristiano Ronaldo 99? Que isso, Mbappé Totti? Olha, ele é brabo demais. Ele raramente aparece. Esse draft tá diferente. Gente, ô louco, mano do céu, calma, gente, calma que isso aqui tá pesado. Esse Werner Level Up 96 é um monstro. Ele tem um ritmo 99 cravado. O Mbappé tem um ritmo 99 cravado. A gente tem um ataque muito rápido, mas muito rápido mesmo. De meio campo ofensivo, não foi tão bom assim, vou com esse argentino aqui mesmo. Tá, deixa o like, se inscreve no canal, estamos caçando o Messi 99. Mas se ele não aparecer nesse draft, a gente tem tudo pra continuar com esse time, porque o ataque tá imperdível. Meio campo central agora foi ruim, segundo meio campo central. Vamos pegar o Uribe. Agora, gente, precisamos de zagueiros brabos, brabíssimos, que não foi o caso. Veio o delete normalzinho. Mais um zagueiro pra trazer alegria pro povo? Hum, foi bom. Foi bom, esse becker aqui, ele é surreal, tá? Ele é muito bom. E já na lateral direita, vamos pegar simplesmente... Dudô. É, aqui foi ruim, aqui foi triste. Na lateral esquerda, então, quem vem? Cancelo e erro, Roberto Carlos. O homem de Roberto Carlos, brazuca, brabo. Vamos fechar no gol com quem aí, manos? Tá, deixa o maico. Ah, sim, tem umas peças aqui que são imperdíveis, na minha opinião. Roberto Carlos, Gerson Fernandes, não testei ele ainda. Mbappé e o Werner. Mas a gente precisa melhorar algumas peças também, como, por exemplo, lateral direito, meio campo central. E um zagueiro. Esse becker também é outra cartinha muito forte. Vamos ver se a gente tem sorte no banco de reserva. Começando com o goleiro. Chegou a hora de testar esse homem no gol. Cabreira. Vai lá, faz a tua. Vamos ver se a gente tem sorte de vir um lateral direito. Esquece que eu falei, né? Viu tudo ruim. Lateral direito de verdade, Doni aí. Aí, ó. Jamesinho. Deixa ele aqui, tá? O Dodô tá lá. Deixa ele aqui por enquanto. Rapaziada, não se esqueça que eu vou fazer um sorteio do EA Sports FC 2024. Meu Deus, De Bruyne em 97. Quando lançar o jogo? De Bruyne mandou avisar. Então, segue no meu Instagram, tá? Lucas DS Cordeiro. Ou vai no link na descrição que vai direto pra lá. Vai lá e segue. Lançando o jogo, vou fazer o sorteio. Provavelmente, vou sortear mais de uma versão pra vocês do jogo. Cara, meio tá fechadinho. Falta o meio campo ofensivo, é verdade, tá? Falta o meio campo ofensivo ali pra nossa meiuca. Vamos ver se a gente tem a sorte. Tudo bem que a gente já tem até um cara bom ali, velho. Que é o argentino. Mas eu queria um cara, tipo... Tá ligado? Ainda é melhor. E é claro, a gente precisa de um zagueiro ainda aleatório pra melhorar a nossa zaga. Puxa, Donniei do céu. O que que é isso? O homem joga de meio campo ofensivo? Joga. Simplesmente, Henry 98 e Mbappé 97. Que isso? Deixa ele aqui. Agora, temos aqui o Mukhtar, que também é bem-vindo. Mukhtarzinho é bem-vindo. Agora, vamos também fechar um zagueiro, Donniei. O resto, a gente tá bem servido demais. Se aparecer um zagueirinho brabo, nossa, vai fechar como uma luva esse time. Meio campo central interessante, mas a gente tá fechado. Pontas não precisamos. Se a gente quiser outro goleiro, eu acho que vou pegar o Donnarumma. Se a gente quiser pegar um goleiro do campeonato francês, a gente vai com o Donnarumma. Opa! Opa, Laporte. Bem-vindo demais. Bem-vindo demais. Já eleva o nível da zague. Legal. E agora estamos pela mão da Donniei. Queria uma S99, mas... Que isso? Ela melhorou ainda mais nossa volância. Tio Ameni. Que coisa linda, velho. Tio Ameni aqui, ó. Lindo demais. Cara, era um meio campo ofensivo só pra dar entrosamento. E aí a gente botava o Henry. Mas não tivemos essa sorte. Mas o time tá muito brabo, mas muito mesmo. Bom, notem que eu deixei o Vitinho no time titular. Se soco no lugar do Tio Ameni. Por quê? Pra gente conseguir deixar o Mbappé com entrosamento no máximo. Tá? Então ele tá aí, ó, ganhando upgrade em condução e também finalização. E assim a gente vai. Vamos pegar o treinador agora. Vou pegar esse alemão então. A gente vai ganhar um pontinho de entrosamento. O Werner ganhou um upgrade ali de entrosamento. E a gente vai fazer as substituições aí quando começar a partida. E vamos pro jogo. O time do cara é bastante icon. Interessante. Bom, a gente já vai tirar o Vitinho. Vamos botar o De Bruyne. Botar o James na direita. E o Henry no meio campo ofensivo. Se soco eu vou deixar um pouquinho, depois a gente vai com o Tio Ameni. Vou jogar o do time. Mbappé. Fui pra cima. Ai, não deu. Roberto Carlos. Cruzou atrás. Não. Era na frente ali pro Mbappé, né? Boa no goleiro. Acho que tirou daí, hein? Conseguiu girar pra cima. Vai sobrar pra ele de novo. A bola tá procurando. Boa. Boa tabela Mbappé e Werner. Ah, saiu bem a zaga dele. O time dele tá bem postadinho, cara. Difícil de entrar ali na zaga. Henry. Colão no Werner. Defesaça. Pô, jogado. Tentou no meio. Que isso. Nossa, o cara brincou ali, né? Nossa, o ataque tá poderoso. Ele vai brincar ali? Aí não tem jeito. Mbappé guarda. Cuidado, gira. Não deixa ele girar boa. Werner tá meio feio de mão puxado. Mbappé. Caramba, o cara... A zaga do cara tá boa, né? Cês viram agora. A zaga do cara tá muito atenta, velho. Eles já conseguiram recuperar rápido. Que bolão. Que bolão. Chute no canto do goleiro. Aí não dá pra tomar gol assim também, né? Aí pede pra tomar, né, gente? Era do meu goleirão essa ali. Eu tava fechando o meio da área. Chutou no canto do goleiro, pô. O goleiro saiu muito mal. Bola. Ah, James. Dominou mal e quebrou todo o time agora. Aí, ó. Boa. Vai, Mbappé. Era mais na frente pra ele correr, né? Jogou na dividida ali, mano. Se lança na frente, Mbappé ganhava. Henry. Defesaça. Boa progressão do ataque. Roberto Carlos. O Amenny de fora da área. Faz o gol. Boa. Mbappé. Tio Amenny entrou. Já ajudando muito. E Mbappé no lugar certo. Ô, Werner. Isso, tio. Isso. É fácil. Toca a bola. Mano, o Henry ali tá jogando de terno e gravata. Agora a jogada do Mbappé também foi linda. 3x1. O Amenny entrou e também melhorou o meio campo. Outra bola. Voltou pro Henry. Quase, quase, quase. Ai, que viagem. Boa. Becna jogando muito. Ele botou alguma pressão em cima. O time dele tá marcando bem mais em cima. Ó, a gente não consegue sair jogando, tá vendo? O time dele tá com alguma pressão forte, mano. Quase. Boa, meu goleiro. Esquentei. Tem que tirar daí. Pra fora. A gente tem que fazer essa bola chegar no Henry. O Henry tem que vir buscar também, pô. Vamos pelo meio. Olha isso, cara. Isso. Conseguimos quebrar. Boa bola. Ai, Mbappé não conseguiu. Bolão pro Jetson. Tocou mal. Roberto Carlos com a bola. Mbappé veio buscar. Cruzou. Quase, quase. Boa bola. Henry. Escapou. Cruzou. Que que é isso? Pra matar ele de vez. Que golaço. Que golaço, mano. Mbappé não tem jeito, hein? Mbappé tote. Henry ali, 98. Cara, que timaço, mano. E ele vazou. Correu. Correu. E correu forte. Mas o jogo foi pegado. E depois que ele ativou aquela tática de pressão, ficou complicado. Mas a gente conseguiu escapar da pressão dele. E fechamos aí com um gol do Mbappé. Destaque pra esse último gol, né? Olha como a gente sai da marcação. Depois, Mbappé faz isso. É isso, rapaziada. Vamos terminar por aqui. Ainda não tiramos o Mestre 99, mas esse time aqui foi épico. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de me seguir no Instagram pra participar do sorteio quando o EA Sports FC 2024 lançar. Tamo junto e até mais. Tchau.